A nós, graças a Deus. Vamos nessa? Pra fechar o programa com chave de ouro. Vamos nessa? Logo menos, vamos fechar. Capim, cobrir, porque não passa mais transporte de boiado. E os boiadeiros também já sumiram, deixe o seu leito todo escuro a casa. É um retrato do tempo que foi, morte e estrada transportei em meu gado. Com mais de três mil cabeças de boi. Estrada velha, quantas saudades, minhas boiadas por você eu transportei. Estrada velha, a realidade dos dias de hoje me mata de uma vez. E a figueira em curva das minhas, desembotida em seus gatos. Estrada velha, por uma nova que porta o atalho. Ao recordar eu sinto em meu pé, tamanha a dor que invade o coração. Por isso hoje eu te traduzi em versos, para cantar você nesta canção. Estrada velha, quantas saudades, minhas boiadas por você eu transportei. Estrada velha, quantas saudades, minhas boiadas por você eu transportei. Estrada velha, quantas saudades, minhas boiadas por você eu transportei. Estrada velha, quantas saudades, minhas boiadas por você eu transportei. Estrada velha, melhor quebrei que entre os alunos. Estrada velha, qual se você eu일�去endo. Estrada velha, que era uma boa quecra faça, hum. Estrada velha, esqueça de ver o que deu pra dentro. Estrada velha A realidade dos dias de hoje me marca de uma vez